salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo no canal ea galera que vem me adicionando no whatsapp para contratar a partir de serviços de consultoria de configuração online para sua rede o seu provedor e para sua empresa e também eu quero agradecer a galera que vem me adicionando no whatsapp para contratar né a partir dos cursos e vídeo aula também o pessoal que vem adquirindo os cursos né a galera aí pô pessoal que vem adquirindo os cursos vídeo aula comigo muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa sempre que posso tento criar mais conteúdos para vocês aqui beleza galera bom pessoal eu tô com uma situação que eu tô fazendo muita configuração para as pessoas que estão trabalhando com live streaming no youtube né as pessoas estão fazendo live né só live de marketing live para poder vender algum produto live do seu conteúdo em si né tanto dentro do youtube quanto instagram o facebook né tem pessoa que tem o uso obs e faz a live nessas três plataformas de uma vez só então tem live que vai para o instagram live que vai para o youtube live que vai para o facebook que na verdade é um meta hoje e aí pessoal tem um grande problema de algumas pessoas assim grande monte de pessoas estão passando por essa situação que é o que você tem ali né começa a live tá show de bola mas de repente aquela internet cai e aí que acontece acabou a live se você só tem uma internet na internet acabou a live acabou não tem o que fazer né não tem o que fazer pessoal se você só tem uma internet a tem uma internet da vivo fibra aqui show de bola não dá pau você começar a fazer a live aí de repente você tá lá uma hora de live lá sei lá meia hora de live a tem uma galera vendo seus vídeos viu seu vídeo na live lá te acompanhando a internet cai e aí galera não volta e aí todo mundo que tava lá vai ficar decepcionado vai ficar triste né e com isso aí fica ruim para você né para você evitar isso tem uma solução que é você fazer um load balas backup né você fazer um sistema de backup para você continuar sempre um para você continuar sempre conectado à internet mesmo com a sua live do seu mesmo seu link um caia o seu link dois vai te manter conectado tem um pequeno de lei deixou bem claro isso no vídeo nos vídeos tem um pequeno de lei de troca de link mas você vai se manter conectado aí não posso me não posso me desconectar de jeito nenhum meu se você não quer que tenha de lei contrata um link muito muito fudido com a sua uma empresa grande de grande porte por exemplo a empresa com a vivo né contrata um link de latência muito baixa e aí você vai gastar uma puta grana com eles e ponto final se você tem dinheiro para fazer isso show de bola se você não tem dinheiro e aí a solução é comprar um roteador microtec a mas qual microtec eu devo comprar vai no meu site lá e sete telecom.com.br lá vai ter vários links nas alterais de microtecs roteadores equipamentos enfim você pode comprar no site da amazon.com tá lá no meu site tem indicação de equipamento compra lá o equipamento e aí você precisa configurar obviamente que você não vai conseguir configurar microtec com essa tecnologia né dessa forma e aí você pode contratar o serviço especializado de alguma pessoa que trabalha com isso por exemplo no meu contato né eu deixo meu contato aqui o atendimento via whatsapp né 11 980 29 2250 pode me adicionar no whatsapp que aí você me falou que você precisa de passar o valor ali no whatsapp beleza então para você ter uma internet de backup é sim necessário você trabalhar com roteador profissional roteador profissional que eu falo é um roteador da linha microtec tá eu não recomendo outros roteadores para esse ambiente né de produção que você tem que se manter ou se manter conectado se manter online né ali na sua live stream né ali onde você tá vendendo seu produto ou divulgando uma marca de uma empresa que te paga né ou você tá fazendo ali um podcast ali né falando com alguma pessoa você contratou uma pessoa para ir no seu estúdio para você ali falar sobre por exemplo finanças né bolsa de valores ou criptomoedas enfim galera né aí você tá lá todo mundo na live lá negócio do bonitinho de repente né tem lá uma queda na sua internet e essa live sai do ar e aí já pensou o que como que vai ficar como que é o negócio fala caramba meu fiquei sem internet né a minha audiência caiu para caramba as pessoas que estavam assistindo né não voltaram para assistir né não voltaram na próxima live que eu marquei e dessa forma né o seu o seu serviço em si né foi ficando mal falado então a ideia que você mantém esse negócio sempre um né então mantém a segurança da sua internet aí né então o pessoal hoje em dia uma empresa que só tem uma internet é uma situação difícil de se falar né porque eu já vejo várias empresas na verdade lojas comércio muitas coisas só tem uma internet quando cai essa internet né e aí fica sem conexão e muitas empresas estão migrando para sistemas de sistemas de gerenciamento online né em nuvem cloud imagina se você fica sem internet sem fica sem sistema simples assim ficou sem internet ficou sem sistema é tão simples tão simples assim tá então é muito complicado né para as empresas que só tem uma internet cara hoje mínimo 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 é duas internets tem que ser necessariamente internet de operadoras diferentes não não tem até porque sabemos as operadoras que tem uma melhor qualidade né eu mesmo trabalho com internet né todos os dias né tô trabalhando fazendo consultoria suporte todos os dias né e dessa maneira né eu consegui obter conforme os anos saber né pelo pelo que eu trabalho que assim internet da vivo é a melhor internet que a gente tem no brasil pode ser que um caso outro a internet não tá com qualidade mas é muito raro tipo 1% praticamente o resto pessoal né das outras empresas que tem no mercado que domina o mercado também como a claro por exemplo é uma empresa que entrega uma internet mas em muitos lugares entrega no cabo coaxial e fala que a fibra mas não é na fibra tá tome cuidado com isso mas é essa que essa nem a grande questão a questão é que a rota da a isso influencia na qualidade se influencia então isso é um é um fator é um fator que no meu caso se eu puder escolher vou escolher sempre uma internet da vivo tá qualidade nem se compara pessoal e a tim eu já utilizei tim não gostei muito mas parece que melhorou mas enfim pessoal eu utilizo né e a parte de serviços que eu faço muitas empresas contrata vivo mesmo né tem pessoas contratando claro net né outras tinha outras empresas locais enfim mas para você que quer ter uma internet de backup segurança mantenha-se né com no mínimo dois links de internet tá pessoal dois links de internet é o mínimo que você precisa ter né para você ter uma segurança de internet aí se eu contratar duas internets da vivo né show de bola se cair uma internet né pode ser que a outra ali né vai te vai te vai te basicamente vai te salvar mas acontece um problema também né da seguinte forma se você contratar duas internets da mesma operadora pode ser que você vê as duas internets venceram ligada da mesma caixa então se o sinal não tá chegando naquela caixa você vai ficar sem as duas internets então é questão de análise questão de pensar que estão de ver o ver com carinho né e tá acontecendo muitas empresas que só tem uma internet a empresa só tem uma internet e às vezes cai a internet ali ela fica na mão e isso para você evitar isso é ter um roteador primeiramente focar e qual roteador você vai colocar na sua rede só vai colocar um roteador que suporte a quantidade de banda que você está contratando um roteador um roteador que suporte colocar duas ou mais internets um roteador que tem que te mantém assim uma rede com segurança né consiga fazer esse backup funcionar na hora que for necessário tá então uma pessoa me mandou mensagem agora pouco aqui falando que ele tá com uma rede lá uma conexão dele lá é pppu e por padrão já vem com o ip dedicado o ip dedicado não o link público tá o ip público e quando cai essa internet basicamente aquela conexão desconecta mas o pppu e o que ficar conectado ele vai se for o endereço de um provedor local cara você vai estar com a rotativa ali gente isso é ruim porque o seu backup não vai funcionar então é pequeno de pequenos detalhes que faz uma gigante diferença em tudo isso por isso contrate um especialista que entenda do assunto tá o meu contato para você que precisa desse serviço aqui atendimento de whatsapp você pode me adicionar no whatsapp falar comigo pelo whatsapp aqui né sobre essa consultoria se você tiver precisando beleza galera muito obrigado mais uma vez aqui né quero agradecer a vocês e até o próximo vídeo valeu fui